Obrigado, mãe, por todo o seu amor Penso em você e morro de saudade O seu nome vai comigo aonde eu for Sempre na tristeza e na felicidade Obrigado, mãe, por tudo que me deu Seu carinho, esperança e afeição Pra você eu sou criança e quando vem a solidão Vou buscar abrigo no seu coração Eu lhe agradeço, minha mãe, as vezes que me consolou E cada lágrima sentida que por mim já derramou Obrigado pelos beijos e conselhos que me deu De a vida que você me ofereceu Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou Obrigado, mãe, que tanto se sacrificou Fez tudo pra me ver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigado por me amar assim Obrigado, mãe, por todo o seu amor Penso em você e morro de saudade O seu nome vai comigo aonde eu for Sempre na tristeza e na felicidade Obrigado, mãe, por tudo que me deu Seu carinho, esperança e afeição Pra você eu sou criança e quando vem a solidão Vou buscar abrigo no seu coração Eu lhe agradeço, minha mãe, as vezes que me consolou E cada lágrima sentida que por mim já derramou Obrigado pelos beijos e conselhos que me deu E a vida que você me ofereceu Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou Obrigado, mãe, que tanto se sacrificou Fez tudo pra me ver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigado por me amar assim Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou Obrigado, mãe, que tanto se sacrificou Fez tudo pra me ver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigado por me amar assim Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou Obrigado, mãe, que tanto se sacrificou Fez tudo pra me ver feliz Capaz de até morrer por mim Muito obrigado por me amar assim Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou Obrigado, minha mãe, por tudo que eu sou